Sou operário na obra do Pai Eterno Eu faço parte desta família de amor Minha missão é evangelizar É Romaria e o programa Pai Eterno está no ar Estamos ao vivo direto do Santuário Basílica de Trindade, Goiás E nos próximos dias é daqui que a gente leva todas as informações da festa em louvor ao Divino Pai Eterno para todo o Brasil Seja bem-vindo você que veio estar conosco nesta manhã tão especial E o programa Pai Eterno vai ser assim, ao vivo, durante toda a Romaria Serão duas edições diárias, esta primeira, às 15h para as 8h, logo após a transmissão da Santa Misa E a segunda, às 15h para as 11h da manhã, logo após a novena dos Filhos do Pai Eterno Eu, a Thalita Carvalho, o Douglas Branquinho e toda a nossa equipe Trabalharemos com total dedicação para levar os detalhes da Romaria do Divino Pai Eterno aos lares devotos de todo o país Então nós vamos começar com o início da festa, a abertura, que começou hoje logo bem cedinho mesmo Às 5h da manhã, fogos de artifício e músicas tradicionais despertaram trindadenses e romeiros E num clima de muita união e oração, começou o primeiro dia de Romaria Na época do ano, aqui em Goiás, não impediu que os fiéis enchessem a velha Igreja Matriz de Trindade Algumas pessoas se juntavam nos bancos, tentando aquecer o corpo e a alma Chegou que era 12h... acho que foi 12h27 da manhã Por que tão cedo? É porque nós veio lá de pé, de pé da nossa cidade Antes mesmo da alvorada marcada para 5h da manhã, a praça já estava cheia Mas é muito feliz, muito gratificante mesmo Só quem conhece o poder do Pai Eterno que pode fazer isso Começou! Os fogos anunciam e a alvorada dá início à Romaria do Divino Pai Eterno 2015 Os alto-falantes reproduzem o que o padre fala lá no Santuário Basílica A procissão leva o estandarte As pessoas se juntam para tocar a bandeira do Pai Eterno Uma multidão sobe pela rua que liga a Matriz à Basílica Eu moro aqui há 20 e tantos anos, todo ano eu acompanho toda a vida O que a senhora vai levar nesse banquinho? Para sentar, porque agora não tem como A igreja está muito cheia Antigamente a gente chegava, entrava, sentava Mas hoje em dia não tem jeito A procissão da penitência termina no Santuário, onde aconteceu a primeira celebração do dia É muito bonito mesmo, você acompanhou aí a abertura da festa com o repórter Douglas Branquinho E tem mais informações sobre a Romaria Nós vamos lá para a Igreja Matriz A primeira dedicada ao Divino Pai Eterno Onde acabou de terminar a missa das 7 horas da manhã Você pôde assistir aí de casa Talita Carvalho já está lá E vai falar sobre o trema da Romaria pra gente Muito bom dia pra você, Talita Bom dia, Talita Bom dia a todos A você aí de casa que nos acompanha agora pela Rede Vida Eu vou conversar agora com o padre Wellington Silva Missionário Redentorista aqui de Trindade Que vai explicar pra gente como se deu então a escolha desse tema Né, padre? Bom dia pro senhor Bom dia, Talita Bom dia a todos os que nos acompanham pela Rede Vida A escolha do tema foi uma iniciativa do padre Robson de Oliveira Nosso superior provincial Que em parceria com a paróquia e o Santuário Basílica Se reuniram para definir a carta apostólica do Papa Francisco Como tema central desta festa deste ano Consagrados ao Pai Eterno Durante a Romaria, como os romeiros, os devotos do Divino Pai Eterno Que vierem até Trindade Poderão vivenciar esse tema? Esse tema será meditado a partir do dado da consagração Todos nós somos consagrados ao Pai Eterno de um modo predileto Somos especiais porque escolhidos, chamados a realizar uma missão E assim durante os nove dias nós buscaremos meditar Os temas a partir dos sacramentos Que são os encontros pessoais com Jesus na nossa igreja Padre Wellington, muito obrigada pela participação E é isso, Thalita Primeiro dia de Romaria, o tema deste ano Consagrados ao Pai Eterno Todo mundo aí de casa convidado a vir Vivenciar de fato, bem de pertinho Aqui na casa do Divino Pai Eterno O tema deste ano É com você, Thalita E olha só, agora a gente faz uma pausa rápida Neste primeiro programa Pai Eterno especial de Romaria E depois do intervalo A programação desta grande festa pra você Fique com a gente Muito obrigada Tenha um bom dia Seja bem-vindo de volta Você que acompanha este primeiro programa Pai Eterno especial de Romaria Bom, e a Vila São Cotolengo aqui em Trindade O Santuário do Irmão também participa da festa São quase 65 anos de total dedicação a pessoas com deficiência Acompanhe Muito trabalho na Vila São Cotolengo Para receber os milhares de visitantes Que devem vir até aqui durante a Romaria Paredes e corrimão estão sendo pintados Nesta ala, o teto foi trocado E o espaço ampliado para o banho de sol Melhoria para os visitantes E também para os internos A gente tem mudado bastante A gente tem feito assim Umas arrumações que tem valido a pena O romeiro que vier vai notar Tem uns espaços tão mais largos Então a gente tem que preparar desse jeito Não só para a Romaria Mas os meninos Que são o elemento principal da existência dessa entidade Já são mais de 60 anos de história Promovendo a qualidade de vida A quem tanto precisa Hoje a Vila São José Bento Cotolengo Abriga 365 internos Para conseguir cuidar e atender As necessidades de cada um O local é mantido principalmente por doações E durante a Romaria Essas doações serão recebidas normalmente É bom que todas as doações Sejam entregues na guarita Agora a gente pede encarecidamente Para ninguém entregar nada aos pacientes Às vezes como alguma coisa que faz mal Muitos meninos são diabéticos Tem pressão alta E depois eles passam bastante mal Então a gente pede Tudo que vier a doar Entregue na guarita Ou procure uma de nós, irmãs Se nós estamos por aí Ou o pessoal da casa Estão uniformizado Não tem problema Primeiro dia de Romaria E por aqui eles já estão ansiosos Para receber os romeiros Um abraço Uma demonstração de carinho e atenção Que transformam o dia de cada um deles A visita de toda maneira Ela é muito importante Porque esses meninos aqui 96% não tem família Ou a família não quer assumir o menino E a visita chegando Ela já é para o menino Alguém que se interessou por ele É só falar em Romaria Que a Margarida abre um sorriso largo Gosto muito da Romaria De Viva Eterna Que eles venham visitar nós Nós ficamos felizes Com a visita deles Fico esperando a Romaria Nós estamos esperando a Romaria A gente fica esperando aquela ansiedade Que eles venham para a festa E visitar nós Bom, e quem vem a Trindade Não pode deixar de visitar A Vila São Cotolengo Novidade para esse ano É que tem a Romaria da Vila E quem vai falar mais Sobre esse assunto para a gente É o Douglas Branquinho Que tem entrevistado Muito bom dia, Douglas Bom dia, Thalita Bom dia a todos os devotos Do Pai Eterno Que nos acompanham ao vivo Aqui pela Rede Vida de Televisão Na Romaria 2015 Agora nós vamos Eu estou aqui dentro Do Santuário Basílica Acabou de terminar A celebração das 7 da manhã E logo vai começar Uma novena aqui Às 8h30 E é isso mesmo Nós temos mais notícias Lá do Santuário do Irmão A Vila São Cotolengo É que hoje acontece A primeira Romaria Da Vila São Cotolengo E quem está aqui comigo Para dar mais informações Sobre o evento É a Ana Lúcia Rosiak Ela que é coordenadora Do Centro de Reabilitação Da Vila São Cotolengo Tudo bem Ana Lúcia? Bom dia Tudo bem, bom dia Como é que é a expectativa Para essa primeira Romaria Da Vila São Cotolengo? Então, a expectativa É que o maior número de pessoas Participem conosco Caminhando Vindo de Goiânia A Trindade Para essa primeira Romaria Da Vila São Cotolengo Quem pode participar? Quem vai participar? Como é que vocês programaram isso? Essa Romaria Ela começou com a participação De alguns colaboradores da Vila Que queriam se reunir Para agradecer As bênçãos e graças Recebidas durante o ano E vai ser aberto A toda a comunidade Todas as pessoas Que quiserem participar conosco A comunidade Os simpatizantes Os amigos da Vila São Cotolengo Estão convidados E quem mais vai participar? O pessoal que trabalha lá? Tem interno também Que vai participar? A Vila tem com 700 Mais de 750 colaboradores Que vão participar conosco A maioria vai participar conosco Alguns internos Que conseguem caminhar Porque é uma caminhada longa Nem todos vão participar Mas a diretoria da Vila As irmãs Os colaboradores Todos os funcionários da Vila E o pessoal está animado? Muito animado A gente fez camiseta Para poder participar da caminhada E a gente espera Que não só os colaboradores da Vila Mas que mesmo toda a comunidade Participe com a gente Aproveita a oportunidade E chame os Romeiros do Pai Eterno Quem estiver passando aqui por Trindade Nesses 10 dias da Romaria Para também visitar o Santuário do Irmão Que é a Vila São Cotolengo, né? Então, a Vila São Cotolengo É o Santuário do Irmão Nós estamos em comemoração Ao jubileu da Vila São Cotolengo No próximo ano A Vila comemora 65 anos 65 anos, né? 65 anos É isso mesmo, pessoal Então a Romaria da Vila São Cotolengo É hoje, às 4 horas da tarde Saindo lá do Trevo de Goiânia, viu? É com você, Thalita Esta primeira edição do programa Pai Eterno de Romaria Vem chegando ao fim Mas a gente volta logo mais Às 15 para as 11 da manhã Após a novena dos Filhos do Pai Eterno Vem estar conosco Acompanhar os detalhes da festa Em louvor ao Divino Pai Eterno Você fica agora com imagens Da movimentação neste primeiro dia De novenas em preparação Para a grande festa No próximo dia 5 de julho Eu te espero daqui a pouco Um abração e até mais Sou operário Na obra do Pai Eterno Eu faço parte Desta família de amor Minha missão É evangelizar Minha missão